Fala, gurizada! Pra quem não sabe, hoje foi liberado 5 novos artefatos alienígenas pra você coletar no mapa, né, que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Mas eu vou entrar no jogo agora, né, mostrar o local exato de cada um deles, para vocês encontrarem com mais facilidade. Olhem só, aqui no canto esquerdo do mapa, do lado esquerdo, ó, da Costa Convicta, ali tá a cidade, aqui tem aquele forte, né, dos dinomos, e aqui no canto esquerdo vai ter essa base, tá ligado? E aqui no satélite vocês podem encontrar, como dá pra ver, um artefato alienígena, outro artefato vocês encontram aqui em cima do parque agradável, tá? Eu tô chegando aqui no local, eu não vou cortar aqui o vídeo pra vocês encontrarem os locais com mais facilidade, beleza? Olhem só, em cima do parque agradável, no norte do mapa, vocês encontram numa torre de guardião, e bem ali do lado dela vai ter aquela construção, né, da cor branca, que vocês encontram um artefato, Olhem só, exatamente aqui, ó, nessa construção, embaixo aqui da escada, vocês podem coletar esse artefato também, o terceiro artefato fica mais ou menos no centro do mapa, na ponte, tá? Olhem só, aqui tá o centro do mapa, né, que tem essa cratera, né, tem esse bioma roxo, como todo mundo sabe, e aqui, ó, vai ter esse riozinho, e seguindo aqui o riozinho vai ter essa ponte, que é com alguns detalhes aí da temporada passada, tá ligado? E bem no centro aqui da ponte, como dá pra ver, vocês podem encontrar outro artefato, O quarto artefato fica perto aqui de Via do Varejo, ali eu tô chegando perto da cidade, e vocês vão encontrar meio que em cima da gruta, tá ligado? Antiga gruta, pra quem lembra aí, né, jogava na temporada 2, aí do capítulo 2, olhem só, aqui tá a Via do Varejo, e aqui, ó, vai ter essa tirolesa, tá ligado? Essas paradas grandes azuis, e aqui, ó, bem em cima aqui da gruta, nessa piscina, vou dizer assim, vocês podem encontrar, né, outro artefato alienígena, E o quinto artefato não fica muito longe daqui, fica ali perto da cidade da Cordilheira, naquela ilha, tá ligado? Onde tem aquela torre de guardião também, vocês podem encontrar, né, outro artefato para estar coletando, né, e desbloquear mais estilos aí para a skin do Quimera. Olhem só, tô chegando perto, essa torre aqui, ó, essa torre aqui de guardião, vocês podem encontrar aqui embaixo, ó, embaixo aqui dessa construção branca, Exatamente aqui, outro artefato, beleza? Então é só você visitar os locais que eu acabei de mostrar pra vocês, Para você coletar, né, mais artefatos e desbloquear estilos para a skin do Quimera. Então é isso, se você gostou de alguma forma, te ajudou, deixa o likezão, porque me ajuda muito, tá? Então é isso, manos, valeu, falou, se eu fui!